Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Hockenbach e seja bem-vindo a essa entrevista que bem provavelmente seja uma das últimas dessa jornada aí de entrevistas que a gente fez e a gente tem aqui um cara muito interessante que tem uma história bastante bacana já sete anos de história trabalhando com marketing digital trabalhando na internet gerando resultados através da internet vivendo da internet e com certeza tem muito conteúdo para agregar a você então quero que você conheça Rafael Silveira como é que tá Rafael tudo bem tudo bem tudo bem Gabriel prazer estar aqui com você com a sua audiência é eu a primeiramente eu queria deixar um assim para galera é quando as pessoas perguntam o que eu faço eu faço falo que eu trabalho com marketing digital há sete anos as pessoas perguntam se dá para viver com isso se dá para pagar as contas né então eu quero deixar assim já no primeiro momento que tem sete anos que eu ando de carro viajo é me visto bem crio meus filhos minha família é através do marketing digital fazendo o que eu gosto sendo né impactando positivamente a vida das pessoas agregando valor na vida das pessoas é muito bacana porque normalmente a gente vê que esse mercado é bastante novo né a gente sabe que é o infoprodutor o infoproduto essas coisas estão acontecendo tudo muito agora né só que você já tem uma história você já passou por muita coisa você já teve lista você já perdeu lista você já teve o google que atrapalhou e tudo mais então conta um pouco para quem está assistindo agora a gente ali é quem é rafael silveira é a minha história no marketing digital começou é como muita gente na época um dos caras que é referência aí é o rogero job ele tinha um produto chamado renda automática e o que ele ensinava basicamente era você transformar o seu conhecimento em um produto digital e porque um produto digital porque o produto digital ele 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 gera a possibilidade de escalabilidade sem tanto esforço né eu tô aqui conversando com você agora e a 10 minutos atrás eu mostrei para você um e-mail bem legal que chegou aqui para mim que foi uma é um boa noite uma notificação de de venda de um produto que eu possuo um dos produtos que eu possuo e eu recebi 500 e 36 reais nessa venda a 10 minutos atrás aqui nesse coquetel no hotel então isso não tem preço cara isso não tem preço e eu comecei é a eu descobri que era possível transformar minha expertise que é falar inglês né eu era professor de inglês é tem o meu blog inglês agora ponto blog.br aonde eu falo sobre esse assunto como otimizar o aprendizado de inglês então é eu descobri que eu podia transformar o meu conhecimento em um produto de valor para a vida das pessoas e ganhar ao mesmo tempo trabalhando em qualquer lugar e sendo dono do meu tempo e dono do meu negócio nossa que bacana que você já você já percebeu isso muito antes muito antes muito antes agora fala um pouco então já que você já tem seja falou que tem mais de um produto você tem esses seus produtos como que foi a sua jornada de criação venda você começou a criar os produtos colocou lá para vender e começou a vender para caramba ou teve um processo até gerar um outro posicionamento como é que foi isso é olha só gabriel o mercado hoje quem tá começando hoje é eu diria que tá com a faca e o queijo na mão porque nós não tínhamos metade da informação é do nível de educação é para esse tipo de negócio há sete anos atrás era muito tentativo e erro então eu cometi muitos erros mas eu acho que o que foi o diferencial pro meu resultado no meu negócio é foi não ter medo de errar foi tentar eu não sabia fazer um website eu não sabia fazer um blog eu não sabia criar um produto eu não sabia nada eu comecei literalmente do zero do zero eu não tinha ninguém ali que me desse um suporte técnico só que eu não parei diante dos desafios técnicos eu determinei assim que eu iria tentar até eu conseguir e não para conseguir nossa muito muito interessante agora fala um pouco sobre o que você fazia antes do produto e qual foi a transformação que isso gerou na na vida né porque tem muita gente agora que está assistindo a gente que de repente pô pode estar assistindo à noite amanhã de manhã vai ter que se acordar cedo para pegar um trânsito para enfrentar um trabalho um chefe um colega que não aguenta mais para de repente receber um salário que já não é mais aquilo que eu gostaria de receber e principalmente ter que por exemplo tirar férias quando o cara manda então fala um pouco sobre como é que era sua vida antes e qual foi a transformação que gerou e a entrada nesse mundo do marketing digital para você gabriel vou falar um é sobre um assunto que eu acho que todo mundo que tá do lado de lá agora no fundo no fundo que ele quer saber isso é como você bem disse qual a transformação que trouxe padrão de vida como eu vivia antes como eu vivia depois como eu passei a viver então eu era professor de inglês é eu tinha uma renda que não era muito alta eu vivia ali um padrão bem básico eu não tinha carro eu tinha não podia viajar então era bem limitado e e além disso além disso eu tava ali uma coisa que tava me frustrando bastante era ter que ensinar sempre a mesma coisa tá entendendo então eu ia para eu ia para o trabalho e para pessoa que estava lá era a primeira aula mas para mim era milésima porque eu já tinha dado aquela aula mil vezes então eu casei duas coisas que foram que foi assim perfeito para mim as aulas eu fiz ela uma única vez é lógico de tempos em tempos eu atualizo né mas eu tenho um set de aulas que eu tive o trabalho uma vez de fazer e eu posso vender é o acesso a esse conteúdo milhares de vezes então isso proporcionou é no início eu não abandonei o trabalho eu fiquei um ano ainda dividindo a minha atenção entre o marketing digital e o meu trabalho é só que depois eu percebi que eu tava perdendo dinheiro porque o que eu ganhava em um mês eu tava ganhando em uma semana em dois dias em três dias então assim a transformação foi foi sensacional assim eu passei a viver um padrão assim de vida é fantástico fantástico mesmo legal você pode dar uma ideia hoje de quantos infrodutos você já criou né porque é uma coisa bacana que você está assistindo aí você tá tem pessoas que estão já esboçando o seu produto e tudo mais já estão vendo que existe esse mercado já estão se preparando estão assistindo esse treinamento e tem pessoas também que estão caindo de paraquedas e que nem sabem que existe esse mundo meio que fora da matrix vamos dizer assim que a gente vive né a gente começa a enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam então é interessante você falar quantos infoprodutos você tem quais são os valores dos infoprodutos que você vende é e também uma coisa que eu quero não sei se dá pra pedir isso pra você aqui mas a questão de resultados que você já gerou nesse tempo assim uma média uma ideia que você pode passar é o carro chefe pra mim sempre foi o inglês é quando eu comecei o mercado não comportava um ticket alto ou seja todo mundo vendia pro infoproduto a no máximo 97 reais mas nessa época eu já vendia muito é eu lembro que na época quando eu vendia o meu pacote de aulas a 79 reais se eu não me engano eu vendia 600 500 a 600 licenças por mês então isso dava um resultado de 40 mil 30 40 mil para mim mensal que ano isso foi 2010 de 2008 a 2010 nessa época é que já comparado com o mercado hoje quatro seis anos depois é bem mais do que você fazia assim é hoje eu tenho dois níveis né porque o inglês comporta isso eu trabalhar com dois níveis de precificação então eu tenho um curso mais completo onde eu vendo a R$ 1.997 e tem um onde eu vendo a R$ 597 e nesse meio tempo também eu fiz um eu vendi um e-book chamado mente rica falando sobre prosperidade hoje eu tenho um trabalho de coautoria com um coach na área de de desenvolvimento pessoal tal então a gente está sempre com projetos aí em andamento isso é bacana porque você está assistindo você não precisa criar um produto só você vai você vai criar o seu com seu expertise tudo mais mas depois você vai poder fazer outros e outro e depois que você vai ter uma carta com vários você você continua você fez o segundo você continua com o primeiro você fez o terceiro segundo uma coisa que é para não assustar quem quem tá lá do outro lado é o meu primeiro infoproduto foi um e-book de de R$ 19,90 então é eu enfatizo bastante isso é importante você começar né você não vai fazer algo é eu 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 desencorajo que você faça algo é de baixa qualidade porque hoje o mercado não comporta mais isso algumas pessoas quiseram fazer isso e e não deu certo entendeu se você for fazer não importa se custa sete reais ou sete mil reais mas que tenha qualidade e que você deu o primeiro passo porque o restante vai ser consequência a qualidade ela eu eu vejo muito a questão do conteúdo o conteúdo relevante olha se a pessoa porque muita gente que às vezes acaba tentando chegar à perfeição e perfeição não pode ser confundido com qualidade né qualidade é você criar algo assim que a pessoa que leia saia transformada por exemplo seu ebook a pessoa ali ela saia transformada ali por exemplo agora perfeição às vezes você você não precisa se preocupar eu acredito isso sabe existem três fases a gente sempre fala isso as três fases é você entrar em campo você é perfeiçoal que você já já fez quando você entrou em campo e é você chegar chegar no auge do seu produto né então fala agora um pouco pra gente sobre a visão que você tem Rafael deste mundo deste mercado porque como a gente estava falando assim a gente está começando né então você já tem sete anos no negócio eu tô falando que é recém a gente está começando porque o momento como a gente estava conversando é é agora qual a sua visão do infoprodutor do infe empresário daqui para adiante olha é eu acho que não nunca houve um momento na na história desse mercado no Brasil tão bom quanto agora porque a a informação de qualidade é ela tá 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 muito fácil de ser acessada entendeu existe muita educação de qualidade para tirar a pessoa do zero e colocar ela no nível de operação do negócio dela e hoje são 100 milhões de internautas aproximadamente é um mercado gigante então não importa o expertise que você tem se é adestramento canino se é ensinar francês existe campo para todo mundo e para quem quer trabalhar e fazer alguma coisa de qualidade com certeza sempre vai haver espaço sensacional você sete anos no mercado né se você hoje pegasse é a última pergunta agora para a gente finalizar se você hoje pegasse voltasse sete anos no tempo né e o Rafael que está hoje aqui com o conhecimento que você está daria uma dica para o Rafael que estava começando sete anos atrás você se colocava na posição de de tá começando mas já tá começando com o conhecimento que você tem qual a dica ou o que que você faria nesse nesse momento você quer saber o que eu faria de diferente ou o que eu diria para mim lá no início isso mesmo pode ser os dois é se eu pudesse voltar né lá no no rafael que iniciou eu falaria para ele sair do mundo dele saia da saia da sua cidade vá para os eventos invista em educação informação sabe porque gabriel é um médico ele não se torna um médico de sucesso sem antes estudar um advogado e no marketing digital não é diferente entendeu é necessário você investir tempo educação e se você puder sair da onde você tá e conhecer as pessoas certas é se colocar nos lugares certos isso aí vai é alavanca vai encurtar a curva de aprendizado sensacional rafael muito muito obrigado por mim pelas pessoas que estão assistindo você agora prazer todo meu uma pessoa que tem uma vasta experiência já nesse mercado então me coloca à disposição também que você precisar a gente está aí é parabéns cara parabéns mesmo pelo seu trabalho um trabalho fantástico produtos eu imagino quantas pessoas você já ajudou na época na época hoje eu vendo pelo hotmart a maioria dos infoprodutores vendem pelo hotmart mas há um tempo atrás é o hotmart ainda não tava tão maduro quanto tá hoje e a gente vendia muito pelo pagseguro paypal a minha pontuação no pagseguro acho que já ultrapassou eu 10 mil então pelo menos no mínimo 10 mil pessoas aí eu entrei dentro da casa dela ela passou botou o cartão de crédito é depoimentos né as pessoas enviam e-mail obrigado fui promovido no emprego legal você mudou minha vida isso aí não tem preço é o melhor pagamento que uma pessoa pode receber com certeza sensacional obrigado gabriel eu que agradeço um abraço agora se você gostou dessa entrevista pode clicar aqui segundo rafael essa rogomarca se inscrever no nosso canal ficar por dentro de mais entrevistas mais dicas como essa que o rafael acabou de agregar aqui fantástico você participar e você entender que existe mercado você formar parcerias nos eventos também algo fantástico você pode fazer e se você gostou muito desse seu comentário conta pra gente o que você achou se você tem alguma dúvida deixa abaixo nos comentários e também se pode ficar em curtir ou não curtir ea gente se encontra no próximo vídeo um grande abraço até mais tchau tchau seja muito bem vindo ao mundo do novo empreendedor um mundo formado por milhares de heróis anônimos que estão construindo uma nova economia através de uma revolução digital silenciosa alguns desses heróis você conheceu nesta série de entrevistas que disponibilizamos a você e outros ainda não tão conhecidos como o caso do dele que é cabeleireiro há 12 anos e faturou mais de 15 mil reais em apenas sete dias aplicando esta exata técnica do curso express o novo empreendedor agora conheça o caso do dele vou contar um pouco da minha também história né é eu sou cabeleireiro tá trabalho trabalhei 12 anos no shopping aqui de são paulo e sabe eu sempre trabalhei com um cabelo sempre no shopping aquela correria das 10 às 10 né e de repente eu tive contato com marketing digital e através do marketing digital a minha vida transformou minha vida mudou porque eu descobri uma estratégia uma técnica que o gabriel rokenbar que é meu amigo é utiliza no seu nos cursos dele eu usei essa estratégia gente e detalhe em sete dias em sete dias eu fiz mais de 17 mil reais em sete dias eu fiz mais de sete mil reais aí eu cheguei no meu patrão lembro que eu corri lá e falei o seguinte olha eu tô pedindo as contas você tá maluco você não é que eu tô maluco porque a minha vida transformou pode até ser parecer que seja mentira mas eu vou te mostrar a prova tá bom eu vou compartilhar minha tela aqui só para vocês verem aqui ó aqui tá o meu saldo total de 15 mil 06 reais 95 centavos tá é essa plataforma é para quem pagou em cartão tá teve uma parte das pessoas que quiseram fazer o depósito da minha conta e ainda tem vários boletos ainda por cair então eu acredito que até o final dessa semana já vai ter mais de 25 mil aí nessa conta tá pra vocês ter uma ideia gente essa estratégia é muito forte tá eu falo pra vocês mudou minha vida transformou minha vida eu sou a pessoa mais feliz que existe na face da terra tá esse é meu depoimento pra você pra você saber que você é capaz que você vai conseguir tá muito obrigado até a próxima tchau tchau nosso objetivo com tudo isso é mostrar a você que existe um outro caminho fora do sistema sem horários sem trânsito sem chefe pegando no seu pé dizendo pra você qual o mês que você tem que tirar férias qual o horário que você tem que começar a trabalhar e parar de trabalhar e o pior quanto você vai receber ao final de cada mês e o que vamos mostrar agora é como você pode entrar neste novo mundo de uma maneira surpreendentemente simples de apenas seis passos os mesmos seis passos que o David utilizou para alcançar este resultado em apenas sete dias nós nos dedicamos ao máximo para produzir o conteúdo do curso express o novo empreendedor portanto queremos entregá-lo apenas as pessoas que estão determinadas a alcançar um novo objetivo em suas vidas e se você chegou até aqui você é uma dessas pessoas você assistiu a toda entrevista você está me assistindo até agora você está buscando uma mudança em sua vida então para você assistir a todo este conteúdo do curso express o novo empreendedor basta você clicar aqui e fazer a sua inscrição para receber diretamente imediatamente no seu e-mail o acesso ao curso express o novo empreendedor então clique agora aqui faça sua inscrição e você receberá imediatamente o acesso ao curso express o novo empreendedor em seu e-mail e seja muito bem-vindo ao novo mundo ao mundo do novo empreendedor e aí